Mas vejam, vejam que melancolia de cenário É atitude de patriotário e os terroristas tomaram a capital Pra invadir o Congresso Nacional e no Planalto de blusa amarela Que gangue é aquela? O Brasil quer ver vocês na cela Conivência e omissão do Ibanez vieram à tona Mas tá aí, Xandão de Moraes Vão parar na fila do Xilindró Cada um que segure o seu B.O. Vasculhando as redes sociais Deparei com toscos radicais Tem o Rafa no Paraná Lucas, que é o Jack Chan Gentalha que se diz cristã Fiquei radiante de alegria Quando a polícia aprendia Titios e titias covardes Quanto pangaré É só uma minoria, perdeu mané Depois de depredarem e causar preju Foram em fila pra papuda e pra colmeia Com carinha de cu Brasília Brasília teve grandes saques Na arte depredaram até pintura Fetiche de fascista pela guerra Mas chora igual bebê quando se ferra Do norte a sul no centro-oeste Tem golpista por todo o país Perfil de gente desocupada Que é bem financiada por esquemas hostis Brasil, quem é mesmo um democrata Quer prisão imediata Pra esse gado sombrio E esse presidente que fugiu Estimula essa vergonha no Brasil Sai pra lá, sai pra lá Sai, sai, sai pra lá Golpista Lá na cela é seu lar